O TBT Brasília começa com mais um caso de crime brutal. O assassinato de um homem dentro de casa, na frente da mulher e dos filhos pequenos. Foi em Sobradinho e pelas circunstâncias, pode ter sido uma vingança. Os suspeitos ainda estão foragidos. Luiz Carlos da Silva tinha alugado a casa há dois meses. Os donos da residência que moram ao lado, sabiam pouco sobre ele e a esposa. Chegaram aqui, pedindo para alugar, a gente perguntou se bebia, se fumava, e disse que não, se trabalhava, mas que trabalhava. Aí a gente falou o preço, eles aceitaram na hora. Depois de uma dessas aí a gente fica todo constrangido, né? Porque a gente não sabe quem que a gente está colocando na casa da gente. Dona Joana chegou em casa depois do culto e encontrou a mulher da vítima em prantos. Ela estava aqui na rua falando que o marido dela estava morto, né? Que o marido dela estava morto. De acordo com a polícia, dois homens estacionaram uma moto aqui na porta da residência. Um deles desceu, percebeu que esse portão aqui estava aberto e entrou ainda de capacete ali na sala. Estavam assistindo TV Luiz Carlos, a esposa e os dois filhos. Um bebê de quatro meses e um menino de dois anos. O homem fez quatro disparos e matou o rapaz na frente das crianças. O assassino ainda teria dito a seguinte frase antes de atirar. Falei que você ia parar. Violência que para a polícia pode ser uma vingança. O jovem tinha uma dívida de 15 mil reais por causa de drogas. Mas um homicídio que deixa a vizinhança preocupada com a segurança. Aqui também no condomínio está correndo muitas coisas, muito assalto. Todo mundo aqui está ficando sem segurança. Eu já moro aqui há sete anos e nunca chegou a esse lugar tranquilo para se morar. E agora não está sendo mais um lugar tranquilo para morar não.